Esle quase abriu o placar para o Fortaleza. Ele recebeu na área e chutou forte. A bola bateu na trave. Mais uma vez, Esle de fora da área tentou marcar, só que o goleiro do Águia defendeu. Cobrança de escanteio para o Águia e o zagueiro. Ivonaldo, bem posicionado, de cabeça, tentou o gol. Mas a bola também bateu na trave. Geraldo cobrou falta para o Fortaleza. A bola é desviada e sobra para o atacante Léo, que mandou o direto. Mas com os pés, o goleiro Marcelo Cruz defendeu. Uma bonita jogada, Mocajuba driblou o marcador e mandou a bola para a área. Na sobra, ela vai parar nos pés do próprio Mocajuba, que chuta forte. Mas a bola é desviada na zaga e vai para fora. No ataque do Fortaleza, Assisinho tabelou com o Léo. E na sobra, o mesmo Assisinho tentou o gol. O goleiro do Águia defendeu. Final de jogo, Fortaleza 0, Águia de Marabá também 0. Com todas as dificuldades que a gente tem, a nossa viagem chegou quase uma hora da manhã. Então é muito difícil, mas acho que é continuar trabalhando. Conseguimos começar bem a Série C. Agora é focar no próximo jogo. A gente sai com um resultado meio amargo, né? Para nós, esse empate aí não foi muito bom. Pelo volume de jogo que o Fortaleza apresentou, né? Felizmente as bolas não entraram, mas que nem eu falei, agora a gente vai trabalhar para o próximo jogo buscar esse ponto fora de casa.